Fala a som, fala a som. Fala a som, fala a som, fala a som. Ele é bem, mal aqui. Ele está de bem. Vamos para o ataque. Vai xingilar quando ele disser. Que esta noite esta dama é sua mulher. Tu danças mesmo, bem. Danças, mostras como é que é. Tu danças, tu danças, tu danças. Não cais, não cais. Não dança aquele show. Tu danças mesmo, bem. Tu mostras como é que é. Mostra, mostra, mostra. Tu danças do balcão. Tu danças, aquele show. Pegas na dama como se fosse uma massa. Ela fica abarmada com o balanço do teu passo. Ela não vacila quando lhe taça uma basura. Ela busca uma leve e tu das de uma pula. Tu danças mesmo, bem. Ela não esquindiva quando fazes de chambeta. Tu não sais do balcão. Os angolas argumentam quem é. E aí, está preto. Vamos, vamos, vamos. Dá, batei. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu tenho que dar, tipo, é. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tu danças mesmo, bem. Danças, mostras como é que é. Tu não sais do balcão. Tu danças aquele show. Tu danças mesmo, bem. Tu mostras como é que é. Tu não sais do balcão. Tu das aquele show. Tu danças mesmo, bem. Tu mostras como é que é. Tu não sais do balcão. Tu não sais. Tu danças aquele show. Tu danças mesmo, bem. Tu mostras como é que é. Tu nem vais pra pista dança. Ficas mesmo ali no balcão. Tu das aquele show.